Bom dia, amigos e amigas caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença e nosso encontro hoje, dia do Brasil, dia da independência, Brasil Day, como gosta de dizer os estadunidenses, né? Lembrando a todos que estamos vivendo hoje também a Romário do Trabalhador em Aparecida do Norte e o vigésimo nono grito dos excluídos lá, né? Em Terras Brasileiras. Estamos gritando aí pela justiça social. Alguns acham que a chegada do presidente Lula ao poder, ou melhor, à presidência, as coisas estão resolvidas. Passamos por isso em 2002 e viu o que ele deu, né? Então, ainda temos milhões de brasileiros desempregados, brasileiros passando fome, brasileiros excluídos, abandonados, destratados, ofendidos em sua dignidade, seja na área da saúde, na falta da saúde, seja na área de serviço social, seja na área do transporte, seja na área da educação, seja, então, hoje é dia de gritar a independência, mas também nós devemos lutar para que acabe a exclusão no Brasil. Por isso, o grito dos excluídos. E esse ano nós estamos celebrando você tem fome e sede de quê? A gente passou aí quatro anos no desespero do país tomado pela ideologia do não tem ideologia, mas tinha ideologia. Passamos quatro anos do desespero. Você talvez esteja aí ouvindo esse áudio e não queira mais ouvi-lo, né? Ah, não, vou desligar para por aqui. Tem um pessoal já me falando que não aguenta mais me ouvir porque eu fico falando de política quando é para falar do evangelho. Ah, falar de Jesus! É verdade, falar de Jesus é muito mais fácil. Mas um Jesus fora da realidade, um Jesus além da curva do rio. Como, na verdade, eu também estou falando de Jesus quando eu começo a apresentar as mazelas e os desgovernos que vivemos no Brasil há algum tempo atrás e ainda estamos nos recuperando nesse momento histórico. A independência era fruto do povo que sonhava em um país livre das amarras de Portugal. A independência era fruto do sonho de uma gente brava, uma brava gente que sonhava que o país podia ser mais para os brasileiros. Então, a gente celebrar a independência, não estamos celebrando um líder ou tampouco celebrando uma pessoa, mas estamos celebrando um projeto de Pátria Mãe Brasil. Hoje, e particularmente eu estaria em Aparecida na Romaria dos Excluídos ou na Romaria dos Trabalhadores, nas duas Romarias que acontecem ao mesmo tempo, simultâneo, estaríamos lá hoje e fizemos isso durante mais de dez anos. Infelizmente, esse ano, por motivos financeiros e também motivos que eram ainda nossas forças, não podemos estar lá. Ainda estamos ainda caminhando para nos ajustar nessa nossa caminhada. O evangelho que nós vamos ler hoje, o evangelho de Lucas, no seu capítulo quinto, versículo primeiro ao onze, versículo Lucas cinco, um ao onze, nessa quinta-feira da vigésima segunda semana do tempo comum, nos convida a seguir Jesus. Jesus, após a cura milagrosa, na casa, na casa lá da, lá de Pedro, ele volta, de fato, a se encontrar com os apóstolos e aí, na beira do lago, ele faz o chamado. Jesus estava, é, chamando aqueles homens para, com eles, criar o projeto de salvação. Nós, quando somos chamados nesse ano vocacional por excelência, nós somos chamados a refletir sobre nossas escolhas, somos chamados a responder o chamado de Jesus. Jesus, ao ver as duas barcas daqueles homens, Pedro, que ele já conhecia, vimos isso ontem, ele com a sogra de Pedro, também, os outros irmãos que estavam lá, Jesus os chamam, e Jesus dá, Jesus será carpinteiro, manda ele jogar a rede do outro lado para pescar, e Jesus, ao mandar isso, Simão, é, e falou assim, olha, eu já pescamos, não tem mais como pescar, trabalhamos a noite inteira. Uma das coisas que Jesus pede, logo de início, é ir para as águas mais profundas. A gente, ir para as águas mais profundas, é, envolve deixar a segurança da margem, do rio, do lago e do mar. Jesus, hoje, nos convida a ler esse evangelho, que tem duas conotações. primeiro, a conotação da missão, nós, cristãos, somos chamados a nos desinstalarmos do nosso conforto, da nossa, vamos dizer assim, segurança, e também da nossa incerteza, e ir para as águas mais profundas. mas não é ir simplesmente por ir, mas é ir com Jesus, ir, caminhar, ir para a missão, na comunhão de um povo, de uma comunidade. O evangelho de hoje, quando, é, Pedro fala assim, ou já pescamos a noite inteira, também envolve não ter descanso na missão. Jesus nos convida para pescarmos, não de acordo com o nosso desejo, não de acordo com o nosso comodismo, mas pescarmos de forma ampla. Por isso, aqui na cidade de Japeri, ontem eu recebi uma mensagem de um possível candidato a vereador, e ele falava sobre todas as mazelas que nós estamos vivendo, e aí eu falei para ele, entre aspas assim, se ele está achando que está ruim, por que não se coloca candidato a prefeito, embora eu não seja fã da prefeita. A gente, quando fala em ser candidato, em fala em envolver-se na campanha, no motivo de transformação social, isso é pescar em águas mais profundas. A gente, quando fala em questionar quem está no comando, às vezes, do nosso dia a dia, isso é ir para as águas mais profundas. É você saber que nas águas mais profundas, de acordo com a ideologia, é você colocar-se em risco, pois se o barco virar, tu está lascado, vai ter que nadar na abraçada até a margem. Mas se você estiver com Jesus, estiver caminhando na verdade, na vida, na dignidade, mesmo que o barco vire, vai ter sempre alguém para te colaborar, para te ajudar. Interessante ainda que o Evangelho fala que eles encheram a barca, quase afundaram. O interessante é que Pedro já tinha tido a experiência de Jesus curar a sua sogra, mas aqui ele se atira aos pés do Senhor. Interessante que esse Evangelho foi lido lá no ano de 95, na posse do bispo de Orcesano Novo Iguaçu, Dom Verne Cibembroque. Eu nunca esqueci esse texto. Esse Evangelho que nos ajuda a pensar quem nós somos e que espanto nós temos diante da vontade de Deus quando nos convida. Quando Jesus nos chama, nos chama a não ter medo. E ter medo, às vezes, nos paralisa e nos deixa ir guiados em nosso próprio ser. Por isso o Evangelho de hoje nos convida à missão. Ir para as águas mais profundas. Nos desestalarmos do nosso comodismo, seja pastoral, seja pessoal, seja até mesmo familiar. Não ter medo de brandar. Não ter medo de ouvir a voz do Senhor. Não ter medo de ser quem somos. Colocar em nossos barcos, Jesus. Colocar em nossas vidas, Jesus. Colocar em nossa história, Jesus. E a gente, às vezes, e eu falava isso outro dia, falava isso ontem para ser mais exato. O projeto de salvação de Jesus nos leva a compreender e a nos fazer entender quem nós somos. Se nós, de fato, somos seguidores de Jesus, dispostos a caminhar plenamente em todas as diversidades, em todas as tempestades, no barco e no mar da vida. Ou se nós estamos apenas seguindo Jesus por causa dos possíveis milagres que ele poderá fazer em nosso dia a dia. Ontem eu ouvi de uma pastora evangélica dizendo que a salvação acontece para aquele que se persevera até o fim. Falei, não. A salvação acontece pela graça e misericórdia de um Deus de amor que nos ama profundamente. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nos ajudar a caminharmos juntos na fé e na unidade. Salve o Brasil, viva a independência. Eu sou Daniel Nonato. Salve o Brasil, viva o Brasil.